Bom dia pessoal, hoje nós vamos descer para Iguape, nossa a lente está suja aqui, deixa eu limpar Agora sim, e aí galera, vamos descer para a praia, vamos curtir aí a virada de ano Estou aqui com um amigo meu, Alexandre, Alexandre RR, no meu canal vocês vão ver aí, tem aí na parte de parceiros Dá ele aí, clique aí, inscreva, inscreva no canal dele que você vai ter a visão da câmera dele Aqui ó, câmera chique mano, está vendo? Essa é a moto dele e a minha ninjinha como vocês estão acostumados Vamos pegar a estrada galera Então é isso aí pessoal, venha com a gente, nós decidimos fazer um caminho um pouco diferente hoje O pessoal costuma sempre fazer a Serra de Itapiraí, nós resolvemos ir pela Serra da Macaca Então, nos acompanhem Pegamos e esticamos até São Miguel de Arcanjo Mas olha que legal, passando um caminhão da mesma cor da minha moto Quando eu pintei a minha moto, eu escolhi essa cor desse caminhão aí, esse caminhão Iveco Paramos nessa placa aí para tirar uma foto com o drone E vocês não acreditam que aconteceu Quando estava sobrevoando a placa, tirei algumas fotos bacanas Voltando, Marimbondo, Marimbondo não, Mangangava começou a atacar o drone Olha o que aconteceu pessoal, deu umas par de piruleta, passou um carro, um ônibus do lado e passou o carro por cima Galera do céu, vocês não acreditam, estava voando com o drone aqui Olha, esse filho da boa mãe atacou o drone Olha, onde foi parar a hélice, né Alexandre? Foi parar aí Agora vamos ver se essa bagaça funciona, vamos lá Puta que pariu, mano Os carros passam por cima do meu drone, mano Depois de encontrar a hélice do drone testando Prosseguimos a viagem Quando você chega em São Miguel Arcanjo ali, né Tipo, na entrada você vira à esquerda Para o Parque Estadual do Carlos Botelho Vamos lá, Serra Macaca, hein É uma serrinha muito bonita Tem uma vista maravilhosa Realmente, nós acreditamos que compensou muito mais em ir pela Serra da Macaca Do que para a Serra de Itapiraí, que está muito feio Chegando já no Parque Carlos Botelho Nós fomos orientados que não poderia parar por questão do Covid, né Então, como não pode ter aglomeração Tivemos que prosseguir a viagem E paramos em pequenos pontos, né Paramos onde tem essa linda cachoeira Muito maravilhosa Pessoal, fala-se isso aqui não é maravilhoso Sensacional, né pessoal E prosseguimos a viagem Acabou a Serra da Macaca Aí agora podemos andar um pouquinho mais E esticar nas retas Aí de até 7 barras e em diante É só réplica Nessa hora aí estava bem quente O sol aberto E assim, mesmo assim Fomos esticando Quando chegamos na BR Vou falar pra vocês O lugar muito, muito top Deu pra dar uma esticadinha a mais ainda A confiança aqui E acelerar o máximo Aí esticando bem Chegando no quilômetro 465 Aí vocês pedem uma saída Um retorno, na verdade No sentido São Paulo Só que daí vocês vão reto E vocês entram aqui Pra sentido Para Claraçu Cidadinha bem pequena Os carros Flávio C Não dão espaço pra moto Eu acho que o povo É um pouco meio revoltado lá Mas fazer o que, né De qualquer forma Graças a Deus Como a gente está de moto Então não precisa ficar esperando Atrás desses carros Tomando o máximo cuidado possível Porque Seta nesses lugares A gente percebeu Que não existe A hora que a gente vê A placa ali Ilha comprida Tem o boqueirão norte A parte norte E a sul A sul Fica lá pra Cananeia Acaba ficando Mais distante, né Até nós vamos deixar Pra um próximo rolê Mas bora Pro aletoral norte Que a gente está Nós estamos querendo Chegar em Iguap E é isso aí Aquela retona Novamente Aqui Poucas curvas Falar pra vocês Pessoal É gostoso A acelerar Enfim Chegamos Não é por nada Pessoal Mas eu adoro muito Essa cidade Desde pequeno Sempre frequentando Essa cidade Aqui Então É um dos lugares Que eu mais gosto De visitar É isso aí Resolvemos pegar Pegar a estrada Do Caparo Depois que a gente Almoçou Bem na rampa Do Cristo Avistei um caminhão Descendo Difícil Dei seta Guardei Por exemplo Eu e o Alexandre Lê pra Esperar o caminhão Manobrar Porque às vezes Se o motorista Não for muito bom Ele tem que dar ré Mas mesmo assim Um forgado Trapassou nós Será que a cabeça dele Ele estava conversando É falar pra você Não dá pra acreditar nisso E ainda sem falar Que Merdo pra caramba Nossa Que raiva Vai fazer o que Tem que ficar guardando Essas coisas Aí como vi Que tinha Tava ali Pra passagem Ali Não tinha Vindo no carro Não lembra Uma esticadinha E se bilhete Essa estradinha De Capara É bem Senuosa Ela tem Bastante curva Um lugar Que tem que tomar Um pouco De cuidado A intenção Tem que sempre Ser redobrada Aqui E às vezes Acontece Dos carros Comer faixa E é a hora Que você pode Pode se lascar O mais interessante Que encontramos Na lombada Um carro Que pegou fogo A gente não faz ideia O que aconteceu Mas olha Olha que De ação Agora vocês vão ver A parte aqui Mais complicada Dessa estradinha Aqui de Capara Onde Se o carro For fraco Se você não pegar Embalo Com certeza Você vai parar No meio do caminho Eu não sei Não dá pra perceber Muito pela GoPro Mas aqui É uma inclinação Bem Bem Foda mesmo Sabe E chegamos Em Capara O nosso destino A casa Da tranquilidade Vou falar pra você Cara A melhor coisa É ter uma casa Em Capara Pense no lugar Sossegado Que você pode Descansar realmente Fiz uns mais imagens Com o drone Testando o meu Meu telo Companheira de viagem Até Depois veja Veja o vídeo Que eu fiz E como que eu faço Pra levar ele Nas minhas viagens Depois De uma descansada Uma pausa A gente resolvemos Ir pra ilha comprida Passamos no Cristo E podemos Ter essa Imagem maravilhosa Lá do Cristo Vendo a ilha comprida Igual E é isso aí Pessoal Chegamos na ilha comprida Um parquinho de diversão Onde eu não tenho coragem É isso aí Galera Acabando a bateria Aqui da minha GoPro Mas deu pra filmar Bastante coisa Filma bastante rolê Não sei se dá Dá pra me ouvir Acho que não Vai tentar É isso aí É isso aí pessoal Virada de ano Tomando uma Olha lá Tá parecendo eu aqui Não né Isso aí Feliz ano novo Galera Fala Feliz ano novo Feliz ano novo É isso aí Fechando Esse vídeo Com chave de ouro Galera E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Da nossa virada de ano Eu e o Alexandre Fechamos a noite Com chave de ouro Vendo os fogos Se divertindo Vou falar pra vocês Vale muito a pena Viajar Final de ano Um grande abraço Espero que tenham curtido E não deixem de comentar Estou esperando os comentários